Meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu já estou iniciando aqui o nosso dia assando um pão para o café da manhã bem gostoso. Esse pão é aquele que eu compro ele já congelado, aí eu tiro ele à noite, deixo no micro-ondas e agora cedinho eu coloco ele para assar. Esse daqui ó, ele é de calabresa, é este aqui ó, tá vendo? Então ele vai ficar bem gostoso, depois de assadinho aí eu vou mostrar para vocês. Também vou passar um café, então vamos aqui começar o nosso dia, bem abençoado. Não quero mais segredos, nem mais sentir medo, quero tudo te revelar. Fique à vontade Encontre os defeitos, visite todos os contos, em tuas mãos confio o meu lar. Faz uma reforma Dentro de mim Zara minha alma Cura minhas feridas Limpa o meu coração Meninas, após aí este café da manhã maravilhoso, façam esse pão aí que vocês vão amar. Eu compro eles aqui no Atacadão, aqui na cidade onde eu moro, mas com certeza você vai achar em algum mercado. Às vezes outra marca, mas ele é bem prático, né? Pro dia a dia. Quando você aí não tem um pão, você assa ele, que ele fica maravilhoso. E agora vamos dar continuidade aqui ao nosso dia. Hoje é dia de eu estar dando aqui uma lavada aqui no banheiro, então vou dar aqui uma limpezinha no banheiro. E vou compartilhando aí tudo o que aconteceu aí durante o dia. Então vamos aqui limpar essa banheira. Quando ela foi se aproximando e aos pés do mestre se ajoelhando O vaso de alabastro ela quebrou Antes que alguém a impedisse Se ajoelhou e nada disse E os pés do mestre Com seus cabelos enxugou O valor do óleo Se derrama como aroma De adoração Entrar no santuário Toca o coração Do rei da glória E ele sente o cheiro O valor do óleo Então meninas, eu vim aqui agora Finalizar este vídeo Eu terminei de limpar o banheiro Aí dei uma ajeitadinha aqui rápida Na casa E fui lá na Havan Aí não mostrei pra vocês Que eu tô sempre mostrando lá Então pra não ficar repetitivo Eu não mostrei a Havan Mas fui lá buscar Uma panela de pressão Que eu estava precisando E encontrei lá Esta panela aqui Ela estava por R$169 Tá vendo? R$169 Mas estava tendo um desconto De R$40 Então saiu aí Num preço muito bom Ela acabou saindo aí Por R$129 Então deu um bom desconto E eu peguei lá Porque eu estava precisando De uma panela De 4,5 litros Como eu só tenho Panela de pressão elétrica E uma que eu uso No fogão a lenha Aí eu peguei Uma menorzinha Pra eu estar usando Aqui no fogão Agora dentro Aqui da cozinha Olha que cor linda Que é esta panela De pressão Olha aqui E eu gostei muito dela Porque a limpeza É fácil Ela é toda aqui Com teflon Por dentro Toda pintadinha Por fora E o legal Desta panela Que ela tem Um visor De vidro Aqui na tampa Tá vendo? Então achei bem legal Esta panela E vou estar usando ela Vou ver se ela é boa Aí eu falo Para vocês Tá bom? Aí a marca desta panela Aqui é MTA É uma panela Muito boa Já bastante pessoas Que eu conheço Comprou Então eu perguntei Antes se era boa E as pessoas Falaram para mim Que sim Que era muito boa Que cozinha rapidinho Carne, feijão Mas vou estar Experimentando Aí eu falo Para vocês certinho Tá bom? Então esta foi A minha comprinha Que eu fiz ontem Lá na Havan Olha aí Que linda E vim aqui Finalizar esse vídeo Deixar aqui O meu carinho O meu beijo O meu muito obrigado Por você Que está aí Me acompanhando Gratidão O canal tem aí Crescido E eu só tenho aí Gratidão Por cada uma Mesmo Que Deus venha Assim abençoar A sua vida Grandemente Mesmo Assim Eu não tenho palavras Para agradecer A cada uma Que tenha aí Gostado Do meus Conteúdo Que tenha aí Me acompanhado Eu tenho Mandado vídeos Da minha Rotina E sempre posto Também um vídeo Ou outro Da missionária Que eu acho Assim palavras Assim palavras Abençoada Palavras De alerta Para as nossas vidas Para a gente Se apegar mais Com Deus Porque com Deus A gente vence aí Qualquer obstáculo Então sempre eu posto Por isso que às vezes Vocês estão vendo aí No canal Um vídeo de pregação Às vezes eu coloco Uma notícia Que eu acho Assim Importante Porque a gente tem Que também Está a par Do que acontece No mundo Então sempre Eu estou postando Para não ficar Vídeos só Repetitivos De limpeza Tá bom Minhas lindas Fiquem com Deus E Deus aí Abençoe A cada uma De vocês Tá bom Tchau Tchau Fiquem com Deus